É, não foi fácil para os nossos finalistas chegarem a esse palco. Foi um longo caminho das audições até aqui, a grande final do Ídolos 2010. Eu tô em busca da música já há muito tempo, 15 anos. Eu decidi me inscrever no Ídolos, pra mim realizar meus sonhos, realizar o sonho da minha família, pra mim poder aprender mais e pra mim mostrar o meu talento. Ah, repetente. Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos de ser. Deixa o amor entrar, pra que tanta pressa de chegar? Sim, pra mim é sim. Maior prazer. Tô feliz. Qual é o seu, Israel? Vai pra São Paulo. Tem meu ser, meu querido. O mais marcante foi quando eu cantei Manoel. O momento mais marcante que eu senti foi tocar com a banda profissional, que a gente se sente mais seguro, dá mais emoção na música. Parabéns! Tá dentro! Israel. Bem-vindo ao Ídolos 2010. Israel. Tom Black! Tom Black! Tá pintando um estilo Tom Black de ser. Você tem charme, você tem maturidade musical, e o Brasil vai cair aos seus pés. Eu pagaria ingresso pra ver Israel, e pagaria ingresso pra ver você também, meu amigo. O Ídolos representa tudo. Ele representa a emoção. O Ídolos me ensinou a ser um cara profissional, a estar sempre ali centrado nas coisas. O que eu acho que ele vai mudar é que pra minha família sair, sair do aluguel. Pedro me ensinou a ser uma pessoa melhor.